Prata da Casa Coep 25 anos Fala tu! Senhora Calango aqui Senhor Calango aqui Nós somos o Calango Du Estamos participando do projeto Prata da Casa Em comemoração ao aniversário de 25 anos da Coep Piri E hoje a gente vai mandar qual o som? Ei você Bora lá Ei você Tá aí parado Olhando o que? Já tá com a vida ganha Já conseguiu de comer Ei você Ei você Tá aí parado Olhando o que? Na vida só apanha quem não segue o proceder Quem não controla as emoções Faz as coisas sem pensar Vai tá sempre se ferrando Procurando quem culpar Não olha por onde é Então tropeça ao caminhar Não sabe pra onde vai Nunca vai sair do lugar Fala mal de todo mundo Não tem quem confiar Não tem amigos nem inimigos Só histórias pra contar Se acham tal bam 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 Quem não tem que respeitar Certo ou tarde Quebra a cara Encontra alguém pra quebrar Quem é quem? Quem é o que? Quem é todo mundo Quem sou eu Quem é você Quem sabe Quem vai saber Quem faz Quem vai fazer Quem vai pegar Quem vai trazer Quem vai comprar Quem vai vender Quem vai roubar Quem vai prender Quem vai matar Quem vai morrer Só sei que quem fica Quem vai morrer Só sei que quem fica Não faz E quem vai Fica a vontade de fazer Só sei que quem fica Não faz E quem vai Fica a vontade de fazer E você E você E você Tá aí parado Olhando o que? Já tá com a vida Ganha Já conseguiu de comer E você E você Tá aí parado Olhando o que? Na vida só apanha Quem não segue O proceder E você E você Tá aí parado Olhando o que? Já tá com a vida Ganha Já conseguiu de comer E você E você Tá aí parado Olhando o que? Na vida Quem só sonha Acaba morrendo Sem viver E você 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 E você